Canto uma coisa linda que em mim aconteceu Senti de perto carinho que eu nunca tive por ti Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Senti o meu ser vibrar por essa mulher Eu vi que trago em mim os traços dessa mulher Cecília Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã Viva a Santa Cecília Que alegria, né? Hoje comemoramos a festa de Santa Cecília Deixa eu pegar aqui minha imagem para vocês verem A nossa padroeira, padroeira dos músicos Santa Cecília, né? Que bênção, né? Que alegria hoje celebrarmos esse dia tão especial Essa santa tão especial, né? Ela que deu um grande exemplo de santidade Uma mulher de muita fé Que nos ajuda a olhar para o alto, para o céu Viva a Santa Cecília Que nós músicos celebremos com muita alegria esse dia Cantando, louvando e olhando a sua vida de santidade Amém? Maravilha? Vamos então rezar, pedir o Espírito Santo Deixa ela aqui, né? Vai ficar aqui no nosso cantinho aqui Vamos rezar, pedir o Espírito Santo que venha sobre nós Nos auxiliando neste momento de aprendizado Essa música, minha gente É uma música de Nossa Senhora, tá? Mas alguns anos atrás Eu me recordo num Evangelho dos Achor Que nós fizemos Lá no grupo de oração Rainha da Paz E as meninas fizeram essa versão aí Para homenagear a Santa Cecília, né? Então trocou o nome de Maria por Cecília, né? Como ela também foi uma grande Grande santa, né? Eu acho que é uma homenagem muito linda, né? Para Santa Cecília, né? E com certeza Nossa Senhora fica feliz também, né? De deixar aí usar a música dela Para uma grande santa Que foi Santa Cecília Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazem que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Meu irmão e irmã Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Compartilhe Divulgue Para que mais pessoas Possam vir aqui Aprender Tocar violão De uma forma simples E muito eficaz E você que quer se aprofundar Quer aprender Você que não sabe nada Você que já sabe Quer melhorar Tá Esse curso que eu tenho Com ênfase na música católica É para você Aproveite aí O mês de novembro Tá Nós estamos aí Com uma super promoção Depois que passar o mês de novembro O curso vai voltar Ao preço normal Tá minha gente Tá num preço mesmo simbólico Neste mês de novembro Estamos participando da Black November Então o curso vai voltar Ao curso normal dele Então aproveite esse curso Que é um curso Que pode servir Para você Que já toca também Como material de apoio Para você Para você evoluir Para você melhorar Como consulta O curso tem uma apostila Maravilhosa Que eu É Acabei de atualizar ela Há pouco tempo Gente A apostila ficou Nota dez Tem Muitas músicas lá E o curso É um passo a passo Cada vídeo aula Você aprende uma música Diferente O curso É maravilhoso Esse curso surgiu Do meu curso de violão Conhece na música católica E ali nós fomos Crescendo juntos Neste curso Esse curso ainda existe também O meu curso Conhece na música É o curso de violão Pelo WhatsApp Ele ainda existe É um curso também Que você pode Fazer sua inscrição Mas Eu aconselho você Que está iniciando Faça primeiro A sua inscrição Neste curso Conhece na música católica E depois se você quiser Até fazer um Caminhar com os dois juntos Não tem problema Porque o curso Também pelo WhatsApp É um curso Onde os alunos Me pedem as músicas E eu gravo Toda semana Uma videoaula Para eles Uma videoaula Super explicativa Para que a gente Possa evoluir junto Tá bom minha gente Então Se inscreva aí O link está na descrição Se você tiver alguma dúvida Tem meu contato Aí também Aproveite O valor É simbólico Acesse aí Que você vai ver Tá Então aproveite Esse mês E vamos que vamos Divulgue para outras pessoas Que querem tocar na igreja Que querem aprender Eu dou um suporte Para a galera Lá no grupo Do WhatsApp Também O pessoal me pergunta Às vezes pede outras músicas Eu gravo aqui No YouTube Para estar atendendo os alunos É bem bacana Os meus alunos Que participam Que fazem aula comigo E gostam muito A gente sempre troca Uma ideia muito legal E conhece gente Do Brasil inteiro também É o momento De a gente aprender E evangelizar juntos Maravilha Tamo junto Então Vamos aprender A tocar aí Essa música Como que eu fiz aqui Minha gente Eu quero falar um pouquinho Aqui também Nessa música Aproveitar aqui o gancho Que existe Um campo harmônico Se você nunca ouviu Falar do campo harmônico O campo harmônico É o que Minha gente É São É um conjunto De acordes Que vai Ser tocados E vão ficar Harmonicamente Audível Vai ficar bonito Vai ficar legal Então quando eu toco Uma música Nesse caso aqui Nós tocamos Um tom de dó maior Então o campo harmônico De dó é Dó Ré menor Então primeiro Vamos falar da escala A escala de dó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si A escala Escalinha de dó Esses dias até Eu fiz um vídeo Tem aí Depois você acesse Fazendo a escala de dó Aqui na prática No nosso instrumento Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Duas formas Tem aí Então tem uma aula Que eu expliquei Passo a passo Você pode acessar ela Depois eu vou fazer Uma aula também Falando só sobre O campo harmônico Separado Da aula aqui Hoje eu vou dar Só uma Pincelada aqui Para a gente não Estender muito também Então Primeiro O campo harmônico De dó É o que? A gente pega a escala De dó E aí transforma Os acordes Por quê? Nota Acorde Nota Acorde Beleza? Então Eu poderia tocar a música Canto Uma coisa linda Que Aconteceu Senti De perto Carinho Que eu nunca tive Por ti Cecília Tão jovem Cecília Cheia de fé Cecília Mulher E fé Só que assim Fica muito vazio É isso que geralmente O contrabaixo faz São as notas Que o contrabaixo faz Por quê? Porque aqui são as notas Do baixo Mas quando eu vou fazer um acorde Eu preciso preencher Com outras notas Então nem sempre vai ficar Dó maior Ré maior Lá menor Lá maior Mi maior Dó Dó Ré Mi Fá Então é aí que entra a história do campo harmônico Que existe acorde maior E acorde menor E pra harmonizar Você precisa Organizar Pra harmonizar Precisa organizar Então é isso E aí o campo harmônico de dó Isso é uma regra Que a gente tem que saber E não muda Vai mudar Uma música Que você quer fazer diferente Não quer usar o campo harmônico Padrão Beleza Tranquilo Mas a música católica Principalmente Muitas músicas A gente toca Nas missas Geralmente segue os padrões Acontece uma coisa ou outra Um préstimo modal Que você pega uma nota Emprestada de outra Mas geralmente É bem tranquilo Mas vamos devagar Aprenda primeiro O campo harmônico E existe Doze campos harmônicos Por que? São doze notas que existem Dó Dó Ré Restenido Mi Fá Fostenido Sol Lá E Si Aqui no canal Nós vamos falar Passo a passo Nós vamos Já começar A falar com vocês Dias atrás Dos 24 acordes Agora falei Um pouquinho Do campo harmônico Na prática Depois nós vamos Fazendo aí Vídeos Pra que vocês Possam Conhecer um pouco Mais sobre isso Beleza? Então vamos lá Então, o campo harmônico de Dó é Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior e Lá menor. Essa música aqui nós usamos todos estes acordes e tem também o Si meio diminuto aqui no caso de Dó, que ele faz uma preparação para voltar no Dó. Mas este acorde deixa ele de lado. Por enquanto, como a gente não usou ele aqui, nós não vamos focar muito nele por enquanto não, porque ele já vai entrar em uma outra situação aqui. Mas beleza, estes seis acordes que eu falei com vocês, em cada tom eles vão se transformar e vai ser sempre o mesmo padrão. Então a gente tem sempre que entender isso. Todas as escalas vão seguir sempre o mesmo padrão. O que é este padrão? Primeira, maior, segunda e terceira, menor, quarta e quinta, maior, sexta, menor. Olha que legal, né? Então, este é o padrão. Então, para todas as escalas. No caso aqui, a gente está usando de Dó. Então, o que você tem que fazer? Decorar isso mesmo. Mas decorar entendendo. Não é só decorar. Por quê? Ah, depois eu quero tocar em outro tom. Você vai transpor e vai ser a mesma coisa. Só que com os acordes diferentes. Por exemplo, os acordes de Ré. Ré, Mi menor. Vai ter acordes que vão se repetir. Não tem problema. Isso aí faz parte mesmo. O campo harmônico de Ré. Por exemplo, o Ré já é maior. Já mudou. Era menor no campo harmônico de Dó. O Mi menor continuou. O Mi continuou menor no campo harmônico de Ré. Depois, Ré, Mi menor. Fá sustenido menor. Sol maior. Manteve, né? O mesmo campo harmônico. O Lá aqui já passou a ser maior. O Si, que era o meio diminuto, passou a ser Si menor. E o Dó aqui é o Dó sustenido. Dó sustenido, meio diminuto. Isso mesmo. Volta de novo para o Ré. Mas aqui hoje nós estamos falando do campo harmônico de Dó. Só quis dar o exemplo para vocês entenderem o que acontece com os outros campos. Então é isso. Essa música a gente usou o campo harmônico de Dó. E aí é bom você fazer o quê? Ir tocando várias músicas. Porque isso aí você vai gravar. Aí quando você estiver tocando lá, uma pessoa... Esses dias até uma amiga, aluna, companheira de tocada, ela me perguntou sobre o campo harmônico. E aí eu falei com ela, o campo harmônico é isso. Às vezes a pessoa vai te pedir lá, eu quero a música em Dó. O que eu vou usar em Dó? O campo harmônico de Dó. A princípio você vai tocar no campo harmônico de Dó. É isso que é, minha gente. Aquela questão que as pessoas ficam assim, ah, quero tocar de ouvido, quero tirar a música de ouvido. Mas para isso você tem que conhecer o campo harmônico. Se você não conhece o campo harmônico, não existe. Tem que ouvir muita música. Porque isso tudo, quando você está tocando uma música ali, e aí você não conhece a música, no caso ali, às vezes acontece muito na igreja, você está tocando, o padre pede uma música, o cantor pede uma música. O seu ouvido vai ficando preparado, sabe? Aí você ouve aquele som ali, você já sabe. Opa, eu vou para ali. Por quê? Porque a música, existe um padrão, né? E por exemplo, você começa aqui, na tônica, que é em Dó. É a nota que está começando a música. Aí você vai, eu canto uma coisa linda. Aí caiu aqui no Lá menor, para dar continuidade à música. Aí vai no Ré menor, aqui em mim, para a música se desenvolver. Aconteceu. Aí foi lá no Sol com sétima, fez uma preparação para voltar de novo no Dó, que é a nota que começa a música. De perto. Vamos caminhar. Caiu no Dó. Aí faz uma preparação de novo aqui. A música vai dar aquela subida. Vai lá no quarto grau, que é o Fá, ó. Cí, Cí, Lá, Sol. Na, 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 mi, menor. A música vai caminhando. Na, lá, mi, nó. Isso tudo, quando você ouve uma música que você não conhece, você vai sentindo aquilo ali. É isso que acontece para tirar uma música de ouvido. Mas isso é prática. Quanto mais você fazer, mais você tocar músicas diferentes, aí você vai começando a entender aquilo ali, aquilo ali vai entrando na sua cabeça. E parece que o seu dedo, depois, à medida que você vai fazendo, parece que o seu dedo já vai automático, assim, sabe? É impressionante. Mas precisa dessa prática, minha gente. Não existe mágica. Porque as pessoas hoje... Eu fico vendo assim, o mundo hoje, nós estamos num mundo muito imediatista, né? E, por exemplo, eu toco violão há mais ou menos 20 anos. Há 5 anos eu comecei uma evolução maior. Por quê? Porque há 5 anos... 5 anos não, desculpa. 7 anos, mais ou menos. 6 anos atrás. Por quê? Porque eu comecei a estudar mais, lidar mais com a música, tocar mais, tocar músicas diferentes. O meu curso de violão também me ajuda muito, porque os alunos me pedem músicas... Né? Então, aí você vai ouvindo as músicas ali, e aí você vai aprendendo. Olha que legal essa passagem aqui. Olha, isso aqui também dá pra fazer naquela música. Aí você vai vendo que as coisas vão ficando tudo muito igual. Né? Entende? Por quê? Porque é um padrão musical. Mas você precisa tocar muito. Não tem jeito de você aprender as coisas só com teoria. Você precisa praticar. Pegar o seu instrumento e tocar. Né? A prática muitas vezes vem disso. Às vezes não é também você ficar ali só fazendo... O tempo todo. Não é isso. É tocar música, praticar. Ver qual que é o seu objetivo. Ah, eu quero tocar na igreja. Então eu tenho que tocar. Pegar o instrumento e tocar. Toca, 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 toca. Escolhe uma música. A gente fica vendo esses dias. Eu fiquei pensando. Falei, gente, você vê um filme. Você vê um show. Tudo aquilo ali. Existe o trabalho. Por exemplo, um filme, eu acredito que demora mais de ano, às vezes, para produzir um filme, gente. E a gente quer pegar coisas do dia para a noite e fazer um show. Às vezes a pessoa prepara aquele show. Olha o ensaio. Eu mesmo já toquei. Fiz muito evangelizar show. Na igreja a gente ensaia, ensaia, ensaia. Ver a música, ensaia, tira, tá errado, troca. Entendeu? Então é um processo longo. Não é do dia para a noite. Não vai acontecer mágica. Por mais que você tenha talento, que você saia, é preciso a gente praticar. Tá bom? Então é isso aí. Essa dica que eu deixo para vocês. Eu vou aí fazer depois um vídeo falando só do campo harmônico, de dó. Aí a gente pode escolher outras músicas também. E essa música é isso aí. Volta aí. Vou deixar a cifra dela aí também na descrição para você pegar. E vamos que vamos. Vamos treinar que vai dar tudo certo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, divulgar, compartilhar com outras pessoas esse vídeo. Veja mais vezes este vídeo para a ideia entrar na sua cabeça. É isso. Música é isso. Você precisa ir praticando que vai dar tudo certo. Maravilha? Aquele abraço e que Deus te abençoe imensamente. Aliás. Mateiz. Música.